Música Retomemos o nosso tema Que se encontra na carta de Paulo aos Efésios Capítulo 4, versículos 26 e 27 Mesmo em cólera Ih, tá fraco Mesmo em cólera Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não deis lugar Lugar A tradução da Ave Maria é espetacular nesse sentido Esse tema eu vou retomar ainda amanhã Eu dizia no primeiro momento Desse nosso dia Que quando uma mágoa se transforma em ressentimento A primeira pessoa prejudicada somos nós mesmos No livro eu apresento o resultado de algumas pesquisas A partir da página 17 Aonde a ciência moderna Vem descobrir Aquilo Que ao longo do livro você vai perceber também A Bíblia já nos ensina Há muito tempo Há uma íntima relação Entre Entre Vamos fazer só um pouquinho do silêncio Pronto Pronto Há uma íntima relação Entre As realidades afetivas Físicas E espirituais Lá no comecinho da Bíblia A gente já descobre Que Caim fez alguma coisa errada Porque o rosto dele Mostra Que ele está irado E Deus pergunta A partir do seu rosto A ciência hoje descobriu Os efeitos negativos Que uma mágoa Produzem em nosso corpo Quantas doenças Chamadas Psicosomáticas Que na verdade São Materialização Vão para o físico Uma realidade afetiva Ou espiritual E é preciso que a gente perceba Isso claramente em nós Porque Também aqui As reações físicas Associadas A mágoa Elas não estão Sob o domínio Da nossa inteligência O próprio nome já diz Reações Se são reações São respostas Físicas A uma provocação Afetiva Segunda coisa Que eu pude ir percebendo Essas reações Não são exclusivas Do ser humano Também na natureza Nós as percebemos Por que que fala Por exemplo Que o pano vermelho Chacoalhado Na frente de um touro Deixa ele mais nervoso Se nós sabemos De que o boi Foi derrotado Porque eu estava Torcendo para ele É impressionante Aquele toureiro A roupa Que ele se veste Já é provocativa Parece uma bailarina Todo cheio de coisinha Cor de rosa Aquela caça Grudadinha Ele segura Aquele negócio Isso no físico Isso no físico do boi Os animais Os cachorrinhos A galinha Todos os bichos Reações físicas Seres mais inferiores Por exemplo Os vegetais Me lembro Me lembro Quando um moleque No biguá A gente passava Diante de uma plantazinha Lá Não sei qual é o nome Científico daquilo E ficava dando tapinha Nela Falando assim Dorme, dorme Dormideira Amanhã Segunda-feira E ela dormia Ela murchava Na hora Quer dizer As plantas reagem Eu tenho uma irmã Célia A Célia não podia passar Nem na sombra Da arueira Que já dava coceira Mas por que pode dar coceira Na sombra da arueira Porque a arueira É uma árvore sensível Quando chega alguém Perto dela Ela elimina No ar Pequenas toxinas Que ela tem nas folhas Para se defender Que é para ninguém Chegar perto dela mesmo Ela se uriça Ela já está se defendendo Ora Então isso é uma realidade Física Uma realidade biológica Em nós Os estragos São terríveis Por que? Porque quando nós Nos sentimos Ameaçados Só existem Duas Possibilidades Para Qualquer um De nós Desde um cachorrinho Uma galinha Uma vaca Até uma pessoa Mesmo a pessoa Mais santa Diante de uma situação De perigo O sistema nervoso Central No caso do humano A área Chamada Simpática No sentido Que sofre Com o sofrimento Ela libera Ordens Que por sua vez Liberam Substâncias Químicas Que estão Dentro de nós E que Associadas A mágoa São Experiências São Substâncias Químicas Associadas Ao estresse Que leva a pessoa A um Estado Calamitoso E não Pense Que você Tem controle Sobre isso Porque disse É algo Físico Por exemplo Os animais Quando os animais Se sentem No perigo Ele só tem Duas possibilidades Ou ataca Ou foge Por que Que com exceção Do ser humano Ao menos Na minha opinião Todos os demais Bichos da natureza A não ser os muito Grandes O macho É sempre Maior Ou mais Bonito Do que A fêmea Já notou isso? O galo É imenso Pega um Fazão Que coisa Espetacular É o macho O pavão Por que? Para defender A vida A Gente A lei mais forte Que existe Dentro de mim E de você Chama-se Lei Da Subsistência Lei Da Sobrevivência Essa é uma lei Que está embutida Dentro de todo ser vivo Então Para defender A vida Já que a fêmea É que tem o ninho Já que a fêmea É que cuida dos filhotes O macho Sendo maior Ele pode Brigar com os Inimigos menores Mas quando o inimigo Que vem até ele É maior Então entra em jogo A sua beleza As asas As penas O barulho Que ele faz E normalmente O macho vai Numa direção Contrária Da fêmea Quantas vezes Você olhando Pode pensar Nossa Ele está fugindo Abandonando a fêmea Com os filhotes E ele vai fazendo Barulho Para que? Para que o inimigo Corra atrás dele E ele então Indo numa direção Contrária A mãe Defende os seus filhotes Quando você vê Por exemplo O gato O gato Se ele vê Um cachorro O cachorro É inimigo dele Quando treinado Para ser inimigo O gato Começa Ele vai Uriçando Ele vai Se encolhendo Ele levanta O rabo Ele aumenta Os pelos Assim para dar A impressão Que ele é maior E ele está Olhando para o lado Como quem diz Nossa senhora Para onde ele é Quando ele vê Um rato É diferente Quando ele vê Um rato Que ele vai atacar E ele sabe Que pode vencer O corpo dele Fica comprido Ele estica Ele se afina Para poder Correr mais Ele prepara As garras Ele olha E ele não faz barulho Quando é para defender De um cachorro Ele faz barulho Quando é para atacar O rato Ele não faz barulho Ele é besta Se ele miaar O rato Olha no pé Então ou ataca Ou foge O cachorrinho O cachorro Quando faz um barulho Ele levanta a orelha Ele levanta o rabinho Já olha para o lado Quem é? Viu que ele pode atacar Ou que ele está Em uma turma Em turma Ele se ataca sempre Ah Ele estica o rabo Ele prepara O organismo dele Ele levanta a orelha Ele estufa o peito E porra Mas Se ele vê Que é um bicho Maior do que ele Ele vai enfiando O rabinho No meio da perna E começa a latir Para onde ele é? Todos os seres Com você também Na hora em que você Se sente ameaçado Não interessa Se é uma bomba atômica Se é um caminhão Que está vindo Na sua direção Não interessa Se é só o dedo De alguém A mão de alguém Que ama você Ou se é algo Que só a sua cabeça Está sabendo Ou seu coração Está sentindo Não interessa Diante de uma ameaça O simpático Avisa O sistema nervoso Quando eu treino Foi comprovado Que uma criança Assistindo um desenho Violento na televisão Reproduz a mesma violência Porque não tem diferença Se algo é virtual Se algo é real Se algo é imaginário O cérebro O cérebro não sabe disso Na hora ele avisa No que ele avisa O organismo Começa a se preparar E como é que o organismo Se prepara? Primeira coisa Ele dá uma ordem Para o seu coração Bata mais rápido Produza mais sangue Circule mais rápido Então por isso Que o nosso coração Quando a gente fica nervoso Quando a gente fica com medo Quando a gente fica com raiva O que acontece com o coração? Acelera Dispara Taquicardia Ele vai a 140 150 Com um detalhe terrível O mesmo cérebro Que ordena o seu coração Para agilizar os batimentos cardíacos Ele orienta As veias Os vasos e as artérias Para que se comprimam Estreitam Por isso que muita gente Quando tem uma notícia ruim Por exemplo Corre o risco De uma parada cardíaca Por que? O coração está trabalhando O dobro A minha veia Está comprimida Por isso que você fica A perna bamba Por isso que você fica branco Porque não circula Inclusive atinge o pensamento Quando a pessoa fala Padre Eu fiquei com tanta raiva Que eu não conseguia Nem raciocinar direito Isso é biologicamente Corretíssimo Porque na verdade O sangue não está agora Trabalhando no meu cérebro Por isso que você não consegue Raciocinar direito Ele deu uma ordem Que eu preciso correr Ele foi para a minha perna Ele está se preparando Para fugir do inimigo Por isso que você não pensa direito Por isso que na hora do pavor Como é que eu descubro O temperamento de uma pessoa? Na hora que ela é provocada Pelas circunstâncias Pelas dificuldades Mas além do coração Acelerado Das veias E das artérias Comprimidas Da fraqueza Que nós sentimos Nos ossos As articulações Não conseguem Trabalhar direito Porque elas secam Ou ressecam O líquido Que vai Por isso que muita gente Quando tem Por exemplo Uma notícia ruim Ataca a coluna Por que tantas pessoas Quando tem uma notícia ruim Tem dor de cabeça A medicina hoje Já descobriu Mais de 150 Tipos diferentes De cefaleia De dor de cabeça Mais de 150 Tipo Aquilo vai atacando A pessoa A pessoa fica no estado Tem dor de cabeça Tem uma delas Que é chamada Cefaleia suicida Porque quando dá E normalmente Dá mais em homem Esse tipo de dor Quando dá essa dor de cabeça Ela ataca mais Essa região do Glóbulo ocular A pessoa chora De dor física Que muita gente Na hora Pensa em se matar Porque não consegue É um surto Que dura Dez, quinze dias E durante um dia Dez, quinze vezes A pessoa tem essa dor É uma dor terrível Tem uma cefaleia infantil E às vezes A mãe diz Não Isso é porque A ver a avó Falar que está com dor de cabeça Ela também fica com dor de cabeça É porque Ou o pai fala Isso é porque É frescura da mãe A mãe vive Queixando de dor de cabeça Aí ó Você queixa de dor de cabeça Olha agora aí ó A Mariquinha está com essa dor de cabeça também Puxou a mãe Isso é frescura Dá uma água de açúcar E que passa Pode não ser Hoje nós sabemos Que a cefaleia É também hereditária Gente Olha o mal que você faz Uma mágoa no meu coração Produz a cefaleia Ou produz A taquicardia Ou produz A compressão Das minhas veias E eu depois passo isso Como uma doença Física Para meus descendentes Para meus filhos Ou até mesmo Para as pessoas Que convivem comigo Mas a mágoa não fica satisfeita Só em afetar o seu coração Ela começa a afetar o pulmão Você não consegue respirar direito Por que você fica com falta de água? Ai meu nosso senhor Tô toda uma fraquia Ai Nossa A pessoa precisa achar uma coisa Para segurar A respiração ficou ofegante O fígado Sentindo-se ameaçado Ele começa A eliminar Uma quantidade maior De colesterol E por isso Você sente a boca amarga Quando você Tá com tristeza Por isso que as pessoas Dizem Desgraça Sempre vem acompanhada Né? É claro Porque vai se criando Um clima para a desgraça Meu coração acelerou A veia comprimiu Para onde vai esse sangue? O sangue me sobe a gareza E sobe mesmo Só que ele vai e volta Com a mesma velocidade Da cabeça para as pernas O fígado Elimina colesterol O baço Começa a se sentir ameaçado E vai jogando o fel As enzimas que tem dentro dele Ele precisa se defender O estômago O estômago Recebeu uma ordem Que ele precisa Trabalhar mais Acontece que ele não tem Comida lá dentro Para ele eliminar Então ele começa A produzir Os ácidos Os sucos Que vão digerir Como não tem nada Lá dentro Ele começa a queimar A parede do estômago E vai comendo Por exemplo O ferindo O esôfago O duodeno Porque a úlcera A úlcera do esôfago A úlcera do doodeno E aí a pessoa sente Aquela queimação Aquilo vai subindo Ah isso é psicológico Não é físico É físico e vira câncer E mata E mata Mas foi uma ordem Psíquica Foi uma cólera Foi uma raiva Momentânea que eu tive E que eu não soube Trabalhar com ela Quando vem a mágoa Quando vem a raiva Quando vem a ira Quando vem a decepção Quando vem a indignação A amargura Seja lá o que Aquilo me provocou Eu tenho que dar um jeito Nessa situação E eu tenho Algumas possibilidades Primeira Ou eu transformo Aquilo em ressentimento Já sei o que acontece Se eu transformo Em ressentimento Eu não quero isso Ou eu faço O meu corpo Trabalhar Eu jogo Essa minha mágoa Essa minha raiva Eu Jogo ela Para o meu corpo Eu somatizo Eu também não quero isso Então nós precisamos Descobrir uma saída E é o que nós vamos tentar fazer Ao longo desse acampamento Achando uma saída Então Quantas vezes você sente Reações físicas Você sente a perna branca Bamba Você sente aquela fraqueza Você sente aquela indisposição Sabe aquele dia Que você levanta Você não tem coragem para nada Parece que você só quer estar deitado Não sabe É uma amargura Parece que você estava prevendo Alguma coisa E é real Porque já que o inconsciente Não tem passado nem futuro Ele capta a realidade Até longe de si mesmo Pensa então Nas mulheres Toda a questão Do ciclo menstrual Como é que isso É afetado E gente Nós não estamos falando Só de uma realidade física Não Não esqueça O que eu falei lá atrás Nós estamos falando De uma realidade espiritual Nós estamos preocupados Com a salvação De cada um de vocês E a nossa Nós não viemos aqui No acampamento Estudar o corpo humano Ou as reações Psicoafetivas Momentâneas Não Nós estamos preocupados Com a salvação E veja bem Quando Uma mulher somatiza No útero No ovário Nas trompas No seu ciclo menstrual A primeira coisa Que ela Vai deixando de viver É o plano de Deus Na sua vida Como feminina Aquilo que era O grande sinal mensal De que Deus ama você De que Deus está preparando O seu útero Para ser mãe De que você tenha A vocação mais linda Do universo Nesse livro Homens e mulheres restaurados Aborda esse tema Que foi inclusive tratado Aqui também No acampamento De uma forma muito Inspirada por Deus ali Aquilo para o qual A mulher foi chamada A mulher que é O ser mais pleno Da criação A mulher que tem Dentro de si O lugar na terra Mais parecido com o céu Que é o seu útero Agora associa Ao útero A uma atividade Ligada ao útero As trompas Ao ovário Ela associa A algo negativo E por isso Ela menstruada Ela diz Estou naqueles dias Olha a cara Que muitas mulheres Falam Estou naquele dia Ixi Eu estou Estou com TPM 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 é uma sigla Significa Estou para a morte Estou pronta mesmo E vai agora Adaptando o resto Que tem algumas Eu não posso falar aqui Estou para matar Estou pronta Estou mesmo Associou algo Gente Pensa bem o que é isso Pensa que coisa Maravilhosa Que é a associação E Pensa em tudo aquilo Que nós já falamos Em outros encontros E que no livro Homem e Mulheres Restaurados Transparece isso De forma explícita Quando Deus criou O homem e a mulher Especialmente as mulheres Que eu estou citando aqui Exemplos femininos Olha o carinho Com que Deus fez O útero da mulher Gente A Bíblia não tem medo De dizer O útero feminino É o único lugar Onde Deus Fisicamente Continua botando a mão Tua Senhor Me teceste No seio Da minha mãe Aliás Vocês mulheres Que um dia Ficaram grávidas Vocês tem um privilégio Que nem eu Nem Padre Jonas Nem o Papa Nunca vamos poder A nossa mão A nossa voz É capaz até De ser instrumento Para que o pão e o vinho Se torne no corpo Sangue e alma E divindade Nosso Senhor Jesus Cristo Mas você mulher Que um dia Ficou grávida Você teve Deus Trabalhando pessoalmente Dentro do seu útero Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? A cura da tensão Pré-menstrual E aliás Que a maior parte É puramente psicológica Não tenha dúvida disso Porque grandes experimentos Médicos internacionais Curaram essa doença Usando remédio falso Está a gente abrindo Olha Quando você diz Que está com a TPM Quando você começa A dizer que está irritada E começa a querer Justificar a sua irritação Por causa do período menstrual Vou dizer uma coisa Você preste bem atenção Porque eu estou pensando Cada palavra que estou falando Quando você começa A reclamar Porque está naqueles dias Está na TPM Você está começando A abrir O portãozinho Lá do corredor Da frente da sua casa Para que o encardido entre E um dia Tome conta do útero E hoje Infelizmente O demônio já toma Conta do útero A cada ano De pelo menos Três milhões de mulheres Nesse país Quando ele consegue Meter a mão dele Lá dentro Para fazer o aborto Olha onde começou Começou lá Ah, está nervosa Também está naqueles dias Pois eu digo a você Você mulher Plena de Deus Poderá viver Aqueles dias Como os melhores De toda a sua vida Ou Se não Nós vamos estar afirmando Que Deus fez Alguma coisa errada Que o ciclo da vida É pecado Gente Só o encardido Para colocar uma ideia A besta dessa Na cabeça da gente Impossível É físico É claro que Se o nosso Nosso não No caso das mulheres O organismo feminino Começa É uma revolução Linda A cada mês Porque é Deus Que está preparando Ele está preparando O ninho Que coisa maravilhosa Ele está Aveludando O útero Que ele é viludo Se um dia você tiver A oportunidade De ver uma foto Científica Do útero feminino Preparado Para receber O óvulo Ah que coisa espetacular É um ninho Feito de um agudão Uma coisa transparente Linda e maravilhosa Ele se reveste inteiro Porque O óvulo fecundado Está vindo Pelas trompas Pela trompa No caso E vai cair ali dentro Então precisa estar Cheio de agudão Sabe Que lugar lindo Preparado E aí Como não veio A fecundação Aquilo sai junto Em forma Do sangue menstrual É uma coisa linda E maravilhosa Cada vez que acontecesse isso Quantas mulheres Sabem a hora Exata Em que está acontecendo Esse processo Elas sentem as dores Elas sentem sensações Aquelas pessoas Que trabalham Com o planejamento Familiar natural Sabem disso A mulher é capaz De pôr a mão E saber O dia Em que ela está ovulando Ela sente Uma pequena dor Já pensou Se nessa hora Você pudesse Botar a mão aqui Saber que você está Segurando a mão de Deus Sabe o que é isso? Que é Deus Que está ali dentro Trabalhando Sabe o que é isso? Pensa 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 nos horizontes Gente Como é que começou Os bailes das debutantes? Hoje quase não se faz mais Lá em Brusque Santa Catarina Eles fazem todo ano E todo ano Umas duas semanas antes Ao bailes das debutantes Eles levam as debutantes Em Betânia Elas passam a tarde Lá conversando Com os nossos filhos e filhas Tomamos um lanche Depois eu celebro Uma missa Todos os anos Para elas Porque muito daquelas Foram minhas alunas Do colégio Até estão acabando hoje Por quê? O bailes das debutantes Começou como? Na Europa A menina tem O seu O início do seu ciclo menstrual Mais tarde Pelo frio Então por volta dos 15 anos Por isso que o debi Debi é uma palavra francesa Que significa mostrar Acontece Ficou convencionado Por volta dos 15 anos Quando a menina Preparando-se Sabia que ia vir A sua primeira menstruação A mãe Ô pai Olha que coisa espetacular Começava a preparar Uma festa Mandava fazer um vestido E a hora que vinha A menstruação Podia ser que hora fosse Mandava buscar o pai No trabalho Na roça Onde ele estivesse Ele vinha Ele tomava um banho Ele punha uma roupa bonita A mãe vestia a menina Com uma roupa branca De mulher Enquanto a mãe Ficava preparando a festa Em casa Com as suas vizinhas Avós Parentes O pai saia com a menina De casa em casa Para os seus amigos Mostrando Debi Eu estou mostrando A minha filha Ela é mulher E isso é motivo De uma alegria imensa O pai mostrava isso Na rua Ia na igreja E aquele povo Para o qual ele mostrava A noite vinha Para a casa dele Aonde fazia-se Uma festa Comia-se Bebia-se E o instante Mais solene Era quando o pai Com uma roupa bonita Uma casaca Tirava a sua filha Para dançar com ele A primeira valsa Como mulher Olha que coisa linda Você imagina O que isso reflete Em termos de cura interior Gente Que momento lindo Era esse Para quantas meninas Que quem sabe O pai Não pegou no colo Não amou Como devia Até pelo machismo Não teve aquele relacionamento Era uma hora de cura Aquilo era esperado O dia que ela fazia Os seus 15 anos Ou O dia em que ela Menstruava a primeira vez Qual dos dois Acontecesse Era a grande festa Mas hoje Qual a ideia Que está associada a isso Uma ideia negativa E essa ideia negativa É importante Por quê? Porque essa ideia negativa Ela vai alimentar O meu físico Então Se o meu coração acelera Quando eu tenho Uma notícia ruim Eu associei Notícia ruim Com o coração acelerado Logo Logo Cada vez que o coração Acelerar Ele vai jogar Para o cérebro A ordem De que eu tenho Algo ruim Para enfrentar E essa ordem Ruim Que eu tenho Algo para enfrentar Ela vai acionar O coração E ele vai bater Mais rápido Então Começa-se Um ciclo Vicioso Ataque cardíaco E acusa o cérebro O cérebro Manda bater mais Aí ele está batendo mais Mas ele não consegue Eliminar o sangue Porque as veias Estão comprimidas Todo o nosso organismo Começa a funcionar Nesse ritmo O estômago Começa a eliminar As enzimas Ele não tem o que fazer Com aquilo Não tem comida lá dentro A pessoa sente queimação Isso vira úlcera Física Isso vira câncer Mas ele não está satisfeito Ele começa depois A jogar para o intestino E aí é uma coisa Quase que padrão Normalmente No homem Somatiza-se Através da diarreia Solta-se o intestino Na mulher Prende-se o intestino E nas duas situações A pessoa não tem controle De si mesma Então você veja O seu coração está acelerado Em alguns Somatiza Ah O organismo Ele vai somatizando Sempre do mesmo jeito Então Uma vez que eu tenho Dor de cabeça Nessa situação Cada vez que tiver Essa situação Há uma lei Que criou dentro Da minha cabeça Aí eu terei dor De cabeça Uma vez que eu Fiquei agitado Meu coração acelerou Criou-se uma lei Coração acelerado Mais agitação Agitação Acelera o coração A pessoa E quantas dessas pessoas Entram no No choque gente Estresse Quantos entram Numa depressão Física Que chega Hoje A medicina sabe disso Chega a comer Pedacinhos do cérebro Neurônios E isso é irreversível O neurônio Quando destruído Não tem a menor Possibilidade De você recuperá-lo É físico Criou-se Um corpo Adoentado Como o sujeito Que foi no médico Diz Doutor Eu devo estar com Alguma doença Muito grave Aonde localiza-se A sua dor Meu filho Doutor Dói o corpo todo Mas não é possível O corpo todo Eu aperto com esse dedo Aqui na minha perna Está doendo Aperto aqui Dói Aperto a barriga Dói Aperto a nuca Dói Doutor examinou o dedo Dêle Estava quebrado Se ele apertasse Uma parede Doeu O ressentimento A mágoa Transformada em ressentimento Faz isso Você passa a sentir dor Aonde não tem E aí você Olha Criou um mecanismo De defesa Que é físico Você agora Fica preocupado Quando não tem problema Já doutor Pessoa que fica preocupada Ah não sei não Está tudo tão calmo Tudo tão Não sei não Olha Como é que está as coisas Olha padre Falar para o senhor Estou até com medo Estou até com medo Até agora Está indo Tudo tão bem Igual o cara Caiu do prédio Do vigésimo andar Quando passou em frente Do décimo andar Ele falou Até aqui Está indo tranquilo Para chegar lá Não sei não Olha bem Se tudo estiver indo bem Cuidado O doido estava Encostado na parede Escutando Passava um médico Escutando Que silêncio Passava outra pessoa E lá Avisaram o diretor Se o coitado Ele está lá Já faz uns 4, 5 dias Fica escutando a parede O diretor foi lá Tudo bem Eu escutava Aí o diretor Ele falou Depois o ouvido Nada Não escutava nada Aí o diretor falou Para ele Escuta O senhor está escutando Alguma coisa Ele falou Não Não escuto nada Ei Eu ouvi Não tem nada Ei Sabe o que está me preocupando Faz uma semana Que está sem Eu escuto E não escuto nada Escuta Para o senhor Vê que não tem nada É Uma semana Já Uma semana Quanto a vida Você é esse doido Você fica lá Escutando É Até agora Não aconteceu nada Meu Deus Ainda vem Sabe quando O inesperado É Desejado Ou o contrário Isso também causa Uma mágoa danada Você tem certeza Que você for naquela festa Que o seu marido Ele vai beber Então já é esperado Só que não é desejado Né Aí você vai E fica torcendo Para ele não beber Mas você fica Tanto no pé dele Não bebe Não bebe Porque ele de raiva Ele bebe A gente antecipa O nosso organismo Ele vai reproduzindo Tem gente que cai o cabelo As enfermidades Na boca Quantos de nós Temos seríssimas Enfermidades na boca Somatização Na visão A pessoa não enxerga direito No autocontrole físico Nas funções Do intestino Nas funções Do estômago Nas funções Sanguíneas Nas funções Musculares E isso vai criando Gente Pensa bem Aí o que acontece O problema físico Intensifica O emocional O psíquico O psíquico Dá ordem Para o físico Se fosse só isso Tudo bem Só que Daí Para o espiritual Mesmo em cólera Não Peguei Porque Na hora que isso se instala Eu começo a alimentar E como é que eu alimento Eu falei anteriormente Que causa mágoa Ou qualquer sinônimo De mágoa Raiva Ira Uma expectativa Quebrada Eu Queria que acontecesse algo Não aconteceu Ou eu não esperava Que isso fosse acontecer E aconteceu Ou eu tinha certeza Que aquela pessoa Ia me telefonar Que aquela pessoa Viria E ela não veio Então quebrou Uma expectativa Na hora Aquilo bate no peito O coração se fecha Já avisa O sistema nervoso E o meu corpo Começa a reagir Muito bem Mas para que Essa mágoa Que já Atinge o meu corpo Que ela se torne Ressentimenta Ela precisa ser alimentada Por isso que O físico É importante Nesse processo Por quê? Se o meu Fígado Está eliminando O colesterol Se o baço Está eliminando O fel Se o coração Está agitado Eu começo A sentir Aquela queimação Na cara Meu corpo Que está agitado Estou nervoso Eu começo A remoer Dentro de mim Por quê? Se eu estou Com dor de estômago É porque Fulano falou isso Eu fico com dor de cabeça Padre Só de eu ver Uma pessoa Aquilo já me enerva Tanto Que já me ataca A cabeça Me ataca o estômago Me ataca o intestino Ela já me estraga O dia inteiro Como é que eu alimento Isso? O juvenal Eu vou remoendo Eu começo A remoer Eu começo A murmurar Eu começo A conversar Sozinho Mas meu irmão Minha irmã Você nunca Conversa sozinho Você sempre Quando conversar O que não presta O encardido Está aí do seu lado Sempre pronto Eu estarei Convosco Todos os dias Até os confins Dos tempos Cada vez Que você me invocar E que você me invocar Especialmente pela mágoa Para que ela se transforme Em ressentimento Porque aí A própria Bíblia Já está falando de mim Que é aí que eu entro Na pessoa Cada vez Que você começa A murmurar A remoer A ressentir Ressentir É sentir Lá de trás Cada vez Que você começa A remoer A ruminar Você está entrando No campo Da oração Da lamúria E você passa A enxergar As coisas Negativas Com lente De aumento O profeta Jeremias Lembra Não fique com medo Porque eu vou fazer você Tremer se você tiver medo O medo Faz você ficar Com mais medo ainda Eu começo A remoer E eu já disse Quando eu estou remoendo Quando eu estou ruminando Eu estou conversando Estou dialogando Com o encardido O encardido Aproveita Esse exercício De comunicação Com ele Esse monólogo Que é sempre um diálogo Com ele E começa a buscar Agora Porque Nós precisamos Montar o nosso filme Nós precisamos Montar o nosso dossiê Porque como é que Eu vou justificar Que agora eu estou Sentindo tão mal Que agora o meu corpo Como é que eu vou justificar Isso pensando Que é só uma bobagem Não, não pode ser uma bobagem O que essa pessoa fez É muito grave para mim E como isso atacou O meu organismo Eu agora preciso criar Um dossiê Um dossiê é mais do que um filme O dossiê inclusive Pode ter o filme junto O dossiê é um documento Uma pasta Um arquivo Que se chama arquivo morto Você guarda tudo Que não presta lá dentro Então eu pego Fotografias Junto lá Faço um álbum Da minha desgraça E ponho as fotografias Em ordem Desde o dia que eu conheci A pessoa Ela era muito amiga minha Eu ajudava ela E eu Aqui ó Foi nesse dia Que eu marco Assim na minha agenda E risco Aqui de preta Põe a porta dela Que é essa aqui A seriagônia quebra Aí tá aqui Aí eu vou escrevendo No meu diário Meu querido diário Mais uma vez Hoje encontrei a medonha Outra vez Vi de novo E além disso Então Eu vou no arquivo Onde estão O meu DVD O meu vídeo Que eu filmei E eu monto aquele Eu tô igualzinho Já o Juvenal Tá fazendo Eu estou fazendo também Eu estou montando Eu tô agora Com o arquivo em nome Eu tenho que arrumar Um quarto na minha casa Pra poder guardar agora O meu relicário As porcarias Que eu vou juntando E cada vez Que eu olho Eu vou alimentando Para a nossa cabeça Não interessa Se você tá vendo A pessoa Ou a foto dela Por que que a gente Guarda a foto? É a mesma coisa De ter a pessoa? Por que que aquela Palavra de ciência Veio pra Luzia Jogar fora Aquelas trouxinhas Porque a grande trouxa Ali era, era Não era? Tava sendo trouxa Do encadido Através de uma saudade De uma coisa Boa De uma coisa Bonita Da fidelidade De uma mulher Que namorou Um homem tão grande Através de uma história Tão linda De amor O que que o encadido Tava fazendo com ela? Tava Pondo ela Dentro da trouxa E aproveitando Aquilo tudo Pra amarrá-la E ele faz isso Comigo E faz isso Com você Aliás Em algum momento Desse acampamento Você vai ter que dar um jeito De queimar essas trouxas Se você quiser Deixar de ser trouxa Porque se não Jesus não pode fazer Nada se você não tiver A coragem de queimar De eliminar tudo isso Então você criou o filme Você criou a fotografia Você está com o seu álbum pronto Ruminando Você vai treinando Treinando pra quê? Porque eu preciso agora Contar isso Para os outros Eu preciso agora Partilhar Pra ver se a minha dor Diminui Mas quando uma pessoa Está tomada Pelo ressentimento Ela não partilha A única coisa Que ela faz É botar mais lenha Na fogueira Por isso Ela não vai procurar Por exemplo Um padre Ou um psicólogo Ou uma pessoa Coordenador de um grupo Ou alguém que tem Um ministério Por exemplo De ouvir e rezar por ela Ela vai procurar Gente principalmente Que tem um problema Semelhante Os iguais Vão se juntando E aí E por que que é importante Juntar? Pra partilhar Aí eu conto a minha desgraça Você conta a sua Acontece que Depois que você contou a sua Para mim Já que eu estou também Numa desgraça tão grande Acontece um processo De associação A hora que eu for contar A minha desgraça De novo Eu preciso associar ela A sua desgraça Para que a minha Fique maior E aquela pessoa Me dê razão Eu estou com um dossiê Terrível guardado Dentro de mim E eu vou alimentando E sabe o que que mais dói? Quando você descobre Que a grande pessoa Que mais lhe fez o mal Aquela pessoa responsável Por esse problema Que você tem no coração No intestino No fígado No baço Na orelha Seja onde for Que essa pessoa Não está nem aí Para você Casou Mudou Nem lembrança Não deixou E aí alguém chega E sempre terá um filho encardido Para trazer a notícia Alguém chega Para dizer Vi fulano Está na praia Aquele Está tão bem Está bem Graças a Deus Nossa Olha Ele até ficou mais moço Estava bem Está num carro bom Está trabalhando Com o doutor fulano Casou Aí você vai para casa Você leva O antigo Com a mulher junto Agora você está levando ela junto O patrão dele vem junto Que você fica com raiva Como é que aquele homem Foi dar emprego para aquele Tão safado Sem vergonha Que prejudicou tanto você E todos os novos amigos Que ele tiver Porque é uma lei Que o ressentimento Escreve no meu coração E no seu Quando eu não gosto De uma pessoa Tudo que ela fizer Não presta Mesmo que seja bom E o que ela fizer De ruim Então é maior ainda E eu preciso de multiplicar E divulgar E contar para todo mundo Só não diga assim Que eu tenho que contar Para Deus e para o mundo Porque normalmente Para Deus você não conta Você contar para Deus Começa a morrer o ressentimento A única coisa que o encardido Não quer que você conte O seu ressentimento para Deus Porque ao contá-lo para Deus Ele é o único Que tem o que fazer Com o seu ressentimento Para qualquer outra situação Qualquer outra instância Física, psíquica, afetiva Espiritual Que você contar O seu ressentimento Só vai aumentá-lo Por isso que o demônio Não quer que você conte O seu ressentimento para Deus É o único que pode resolver E nós vamos partilhar Resoluções práticas Que Deus está nos ensinando Mas se você Não tomar consciência disso De como é que o processo Do ressentimento Se instala em você Sabe por que Que é importante A gente descobrir Porque gente Se há uma coisa Que o encardido não tem É criatividade Ele age sempre do mesmo Aliás Eu fico impressionado Que a eficácia dele por isso Ele age sempre Do mesmo jeito Com as mesmas armas Sempre Ele só muda a roupa São Paulo diz Que ele se traveste Em anjos de luz Ele cria dentro da gente Um espírito de justiça A gente tem que ser bom Mas não pode ser bobo da mente Você viu que a pessoa Fez o que fez Para a gente Agora vai ficar Ah Senhor Mas a hora que faço isso Eu estou alimentando O ressentimento alimentado Vai gerando esse inferno Esse inferno Vai tomando conta Do meu corpo A minha reação física Ruim Eu fico indisposto Eu fico ruim Eu já não saio Eu já fico mais nervoso Mais irritado Você imagina o que é Uma diarreia No tempo de frio Lá em casa Aquele medonho Aquele frio Lá de 4, 5 graus Ao que você começa A esquentar Embaixo do cobertor Do dedom Você sente Aquele vum vum Que vem aqui Ah minha nossa senhora Você levanta Aquele vaso Está uns 18 Abaixo de zero 60 ali A vez nem tem Uma hipoglose Lá no banheiro 60 Aquele sai até espuma Quem que está No banheiro com você O encardido Bem, o encardido Deixa a marca Inclusive física ali E aquela pessoa Que você está xingando Ela Agora você está culpando Ela É por culpa dela Que você está sentado Naquele trono Gelado Aquela hora da madrugada Aí você levanta Muito má vontade Vai e deita de novo Está quase pegando no sono Vai Vum Vum Você junta as pernas Ai nossa senhora Tomara que seja Alarme falso Tomara que eu durma Eu quero dormir logo Aí passa E vira pra lá Vum 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 Elevando Que dizano Uma e quarenta Duas e dez Você tem que levantar cedo Você vai lá de novo Já não está saindo Só o intestino Ele está ali Junto Não é assim É É o que eu vou fazer Aí você já Ali Ali naquela hora Já começa a sua cura Se você pensar E dizer Oh meu Deus Eu sou besta mesmo Eu não consigo controlar Meu intestino Como é que eu vou controlar A vida dos outros Meu Deus Nem é meu É meu Está aqui dentro de mim Eu não mando E essa é uma lei Importantíssima Que o encardido usa Uma das leis Que mais faz a gente Ficar com mágoa É que a gente acredita Que tem o poder De controlar As reações das pessoas A gente acredita E a gente cria normas Tem umas leis Que a gente criou Chamada As leis imbecilizadas Da mente Aonde A gente podia fazer Um estudo antológico Dessas leis Alguma lei dessa É assim Todo mundo Tem que me tratar bem Essa lei Não está escrita Em lugar nenhum Está aqui na sua cabeça Aí você encontra Alguém que não trata bem Você Pronto Quer ver outra lei Amanhã Domingo Tem que estar de sol Porque eu vou para a praia Aí amanhã Está chovendo Meu irmão Minha irmã Não cria lei Que você Não tenha controle Sobre ela Então A primeira lei A você criar Para não criar lei Que leva você A mágoa É Você não conseguirá Controlar a vida De ninguém A não ser a sua E olha lá Com muita esposa É a minha impotência É a mesma coisa Que eu ensino Para os meus filhos Em Betânia O primeiro passo Para eu ser Uma pessoa Livre Da dependência Química É reconhecer Eu tenho Essa doença O segundo é Essa doença É mais forte Do que eu Eu não consigo Dominá-la Aliás Esses dois passos São fundamentais Primeiro Reconhecer Eu tenho problema Segundo É um problema Forte É um problema Maior do que eu Eu não consigo Aí eu vou buscar ajuda Então não crie Essas leis absurdas Todo mundo Tem que gostar De mim Aí eu fiquei sabendo Que fulano não gosta de mim Pronto Eu me estrago Por que que não gosta de mim Por que será que não gosta de mim Por que que eu fiz para ele Para não gostar de mim Desse jeito agora Olha bem Eu só fiz o bem A avó dele Eu ajudei a avó dele Judei o avó dele Judei o pai dele Inclusive esse terreninho aqui Foi meu pai Que arrumou para ele Eles teve muita obrigação Para agora Por que que não gosta de mim Por que que eu fiz para ele Para não gostar de mim Por que que não gosta de mim Por que que eu fiz para ele Não gostar de mim Aí você descobrindo Que ele não gosta de você Você passa a não gostar dele Agora sim ele vai ter Muito tempo para não gostar de mim Jogue essa lei fora De ser besta Você não tem controle Sobre a vida de ninguém A não ser a sua E com muito carinho E atenção Cuidado E caindo E levantando Todas as vezes Se possível Você não é um ser controlável Deus não fez o ser humano Controlável Para o controle remoto Para o botãozinho Fez o ser humano livre Para crescer Para construir A mágoa vai aniquilando Nosso coração Ela faz o nosso corpo Trabalhar No compasso do inferno Virou ressentimento Quando Quando eu assumo Aqui vem uma coisa importante Preste bem atenção Quando eu assumo Qualquer acontecimento Como se fosse para Me Isso é um problema sério Olha gente A maior parte das coisas negativas Que aconteceram na sua vida Aconteceram Sem a pessoa ter intenção De prejudicar você Há muitos de vocês Que não foram amados Pela mãe Ou pelo pai Mas nunca O seu pai A sua mãe Resolveu Nós vamos nos casar Nós vamos ter um filho E vai ser o Léo Ou a fulana E nós vamos educá-lo Dar todo amor e carinho Até os dois anos Porque a partir de então Dois anos Nós não queremos mais amar Essa pessoa Nós vamos fazer o possível Para machucar Você acha que é assim? Você acha que alguém Alguém não ama Uma mãe não ama o filho Intencionalmente Ou rejeita o filho Intencionalmente? Não Por que que Aí vem aquilo Que o padre Jonas Colocava ontem A grande dificuldade De perdoar Nós vamos trabalhar Esse tema amanhã A grande dificuldade Se encontra exatamente aí Porque o meu orgulho Me eleva Eu tenho uma alta imagem Tão grande Eu sou uma pessoa Aos meus próprios conceitos Por isso que Paulo fala Que a gente não deve ter Um conceito muito elevado De si mesmo Porque a hora que eu crio O encadido faz isso Ele te eleva primeiro Igual quando foi tentar Jesus Ele primeiro levou Jesus Lá em cima do monte Ele leva você lá em cima Então eu tenho um alto conceito Uma alta imagem Eu sou intocável Eu sou maravilhoso Eu sou lindo Eu sou querido Eu sou a pessoa mais importante Que já teve nesse mundo Sou eu E como é que agora O fulano não reconhece isso? Como é que a minha mãe Foi capaz de não me amar Sendo eu quem eu sou? Como o filho falando para o pai Pai, quando eu crescer Eu quero ser igual ao senhor Senhor filho, por quê? Para ter a alegria De ter um filho igual eu Oh Descebista Joga fora esse Alto conceito Você não é esse Supra sumo não Por isso que é bom A gente ter diarreia De vez em quando Para ver que a gente É normal Que a gente não tem Domínio nem sobre o intestino Quanto mais sobre a vida alheia Não mando Não me controlo Você tomou aquilo Como se fosse para si Não é Aquele caminhão Que passou em alta velocidade E jogou barro No seu vestido Ele nem sabe Que você existe Ele passou em alta velocidade Porque está preocupado Com a filha dele Com o filho dele Que está morrendo na estrada Ele está desesperado E você é capaz De guardar o homem O caminhão E tudo dentro Do seu coração Para o resto da vida E ficar o resto da vida Não fosse aquele dia Porque eu estava Indo naquela festa Lá naquela festa Tinha aquele rapaz E eu ia falar com ele E lá nós íamos namorar E como aquele caminhoneiro Passou Sujou o meu vestido Eu voltei para casa Eu não fui na festa Aí estava lá A Duralice E a Duralice ficou com ele Ele casou com a Duralice Olha eu agora estou aqui Estou uma velha E onde ninguém Tudo corpo Daquele caminhoneiro Tomara que está nos tentos Dos infernos Porque ele está Saiu a minha vida Ele acabou com a minha vida Qual é o nome dele? É aquele caminhoneiro Eu não quero nem saber O que é o nome dele Eu não vi nem a cor do caminhoneiro Eu tenho que errar E fazer ele Ele não fez isso De propósito não Eu estou percebendo Uma coisa 99,99% das vezes Que alguém nos ofende Não quis nos ofender Não é comum Alguém falar Padre Se eu soubesse Eu nem tinha falado isso Padre Eu fiz uma brincadeira Se eu soubesse Que ele ia ficar Tão nervoso Eu nem falava Para ele limpar o pé Ele que entra Com o pé sujo Se eu soubesse Que ela ia ficar Desse jeito Eu lá sabia Que ela tem Uma berruga na orelha Que ela tem trauma Na orelha Eu não sabia Eu lá sabia Que o pai dela Morreu suicidado Eu não sabia Normalmente gente As pessoas Nos ofendem Ou nos machucam Não é porque elas querem Ainda mais As pessoas que nos amam As pessoas nos machucam Porque nós também Machucamos as pessoas Porque viver é difícil Conviver é difícil As pessoas nos machucam Para nos dar oportunidade De superar o obstáculo Como é que você treina Alguma coisa Enfrentando obstáculos Enfrentando desafios Você quer ser musculoso Você começa a levantar peso E vai aumentando o peso Vai aumentando o peso Quanto mais peso Você conseguir levantar Mais forte você é Pois muito bem Um dia você também falou Que quer ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Um dia você falou Que quer ser cristão Um dia você quer Assumir a sua missão De ir para as águas Mais profundas Assumindo a vocação De batizado Muito bem Para ir para a água mais profunda Tem que ter fôlego melhor Tem que ter mais coragem Tem que enfrentar os desafios Tem que ter coragem De passar fome De passar frio Mas se eu quero ir Para a água mais profunda Mas nunca tenho coragem De ir além da areia Para ir Então as dificuldades Elas são para nos fortalecer E também Especialmente Espiritualmente Falando Eu tenho que ver Nas situações ruins E esse é um dos segredos Que eu vou retomar Na hora que a gente começar A trabalhar Como fazer a cura Desse processo Que nós estamos levantando Nessa manhã É eu ter a humildade De ao invés de perguntar Por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Sabe padre Uma coisa que eu não entendo Tanta gente ruim no mundo A gente vê na televisão Nos programas E mostra Estuprador Pessoa que mata Eu nunca fiz isso Para ninguém Sempre procurei Sempre procurei Está certo Eu sou santo A gente sempre procurou Fazer o bem Agora padre Eu não entendo Por que eu? Por que minha mãe? Por que? Por que? Minha mãe Estou católica E ele é crente Chefe do clube De ouvintes Arrecadadora Por que ela agora? Deus pobre Eu não entendo Eu não me remoto Por que eu? Não pergunte Por que eu? Não pergunte Por que comigo? Porque eu vou dizer Uma coisa a você Cada vez que você Perguntar Fizer essa pergunta Só o encardido Poderá respondê-la Mas ninguém Nem Deus Nem Deus Só o encardido Cada vez que você Fizer essa pergunta A única assistência Que você vai ter É do encardido Com seus anjos Você quer que Deus Pelo poder do Espírito Santo Esteja ao seu lado? Mude a pergunta E pergunte Para que? O que eu posso Aprender com isso? Que bem Eu posso tirar Dessa situação Porque o Deus Em quem eu acredito É o Deus Que é capaz De transformar O pior de todos os males No maior de todos os bens E esse é o primeiro passo Para a cura Do nosso ressentimento Canção novaplay.com Assine já Para a cura Para a cura